Música Aí ó, crime por crime nós é envolvido Tu é pela saco, se acha bandido Tô cheio de ódio com esses otários Eu planto sério, eu tô aqui do alto Tô com a 40, mano, tranquilão 12 por 12 aqui na contenção Passa viciado, craque do doutor Cargata nova, se derrama não Indoro no braço, estoque sem fim Traje de entrar no nosso caminho Só quero que meu vagabundo se morde Vou lá no barbeiro pra criar o pote Manda o Talibã pra ficar de bandido E ver no rádio o toque dos amigos Pra eu subir que a festa é regada E se eu sou fraque, então bota a cara Os cria tá feliz, é tudo que nós quer Vem na direção que nós deixa fortão Cada dia é uma luta Mano, tudo entende? Esquece, trepleia, arrombada, regão Baldi fala dor, porra é fala demais Te dou remédio pra ficar tranquilo 762, 3, 5, 7, 5, 5, 7 Então aqui é o bicho Eu já te falei, brabo de pegar Duzentro na fuga, é ruim de aturar Anota a placa que é roubada Sem capacete de barra clara Eu tô de lalar Quando o agroque já fiz o lucro Eu tô de hipnótico Bonde tá louco, tá descontrolado Que peitou morrer ao sofá que deu papo Tô focando nas poucas ideias É um papo, não quero gracinha Eu escuto o que eu tô te dizendo Eu te pego, eu te deixo com uma marcabilha Um acerto fica de exemplo Cê vão ver que o bagulho é doido E aí vai pensar duas vezes Antes de gozar capiraca do solto Transparência é um dos nossos lemas A gestão é mais que inteligente Isso faz nosso dote aumentar E botar o esquema pra frente E hoje é só questão de tempo Nós vai dar pra família o melhor Toda luta me deu crescimento Antes tive, mas não toma só Pode ser que nós tá cheio de marra E se pá que nós quer ser o tal Mas meu mano, eles tão de mancada É visível, eles caram su mal Só cola na internet Seu papinho gostoso Mas nunca se esqueça que nós tem talento Pra virar o jogo Nosso som entristece Não se faça de bobo Junte sua turminha Cai aqui pro mioto Vai pensando que é firme Essa porra é o crime Não brinca com nós Bola o mão dentro da blusa Embedindo brinquedo Que fura herói Solidez da matilha Empenrado na meta Souberon na voz Como diz o bailinho Nós tá preparado logo com a voz Aí ó Crime por crime Nós é envolvido Tem vela saco se acha bandido Tô cheio de ódio com esses otário Eu tô sério eu tô aqui do alto Tô com 40 mano tranquilão Doze por doze aqui na contenção Passar viciado Craco do doutor Cargata nova se derrama não Crime por crime Nós é envolvido Tem vela saco se acha bandido Tô cheio de ódio com esses otário Eu tô sério eu tô aqui do alto Tô com 40 mano tranquilão Doze por doze aqui na contenção Passar viciado Craco do doutor Cargata nova se derrama não Cargata nova se derrama não Cargata nova se derrama não Ouah Amém. 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 Amém.